Onde a rua é a deusão de ser, Onde a gente está com o meu marido, Onde a rua é a deusão de ser, Acabando sua conduta, Sem moral, Sempre se vida, sempre nacional. Olhe, 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 Onde a rua é a deusão de ser, Olhe, 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 Onde a rua é a deusão de ser, Parapetista, Onde a rua é a deusão de ser, Acabando sua conduta, É imoral, Sempre se vida, sempre nacional. Olhe, 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 Onde a rua é a deusão de ser, Olhe, 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 Onde a rua é a deusão de ser, Parapetista, Onde a rua é a deusão de ser, Onde a rua é a deusão de ser, Acabando sua conduta, É imoral, Sempre se vida, sempre nacional. Olhe, 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 Onde a rua é a deusão de ser, Olhe, 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 olhe